Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o SESCO FAST, mano, patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto rapaziada, espero que curta o conteúdo aí e é nóis. Vamos! Tá louco. E o time do BAMB, 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 BAMB. BAMB, BAMB, BAMB. BAMB, BAMB. Tanto e Jacaré. É! Que isso, Malvis? Ignorante, hein? É! ZIX? ZVIIITO? ZZVIIITO? Ué, já plantou, foi mal. É? Malvis, que isso? Pesadelo? Cai agora o Exit Tá tudo na mão de Jota Já foi exportado pelo Pesadelo Ele sabe onde tá os dois Não tem tanto espaço Mas tem ali o tempo Não tem kit Vai trocando pra Glock Tem o pente cheio aí da Glock Que beleza, hein? Que beleza Eu vou arrumar aqui o tempo agora? A gente vai junto Hoje em dia, o pessoal se ganhar o campeonato Ainda tem salário Então, o abalo daquela época Era ter que ganhar o campeonato Senão você não recebia, né? É duro, hein, Henrique Que isso? Não, é o round de Timon A gente sabia, exato É o round de Timon Cara, como é que é? Mas esse coelho saiu da toca rápido hoje, hein? Esse coelho, cara Esse coelho é foda Caramba De novo não Não, Claudião Perdendo forçado Pô, mas aí você tá argumentando Em outras palavras Que o Timon é o pior psicológico do mundo Porque toda parte deles Perdem oito rounds desse Então, mas é exatamente É justamente nesse roundzinho Eles sofrem mais com esse tipo de round É uma pedra no sapato deles Mas, ó Mas eles ganham também Aí tem que respeitar Ó Olha lá Ué Ganharam Perde não, perde não Pesa, perde não E aí, ó Ele temi a beleza Troca, troca do maestro, né? E ganharam BR Nizam Mano, posso Correndo o risco de falar Uma heresia aqui Mano Mano Esse pau BR Nizam Tava melhor de 4P, mano Olha Esse muda de posição nele Toda hora, mano Sei lá Pra mim Mano Posso falar uma coisa Que eu acho Henrique Aí TRK Consegue aqui Mas olha o posicionamento Vai pegar J-E-VIT 4A2 Fala, garotinho Pode Maluque Agora, né O Henrique Tá de AW O resto tá de M4 J TRK Mano Chegou o boizão, né? O boizinho ou o boizão? Aí depende da intimidade, né? É Já falou as loucuras Que ele fez naquele quarto lá, velho Você não tem Economia boa O que eu consigo aqui O Malbis devolve Pouco tempo, velho Pouco tempo Já se enrolaram O Jota Já foi lá guardar O Henrique Tá de AW no banco É duro O Jota Tira a arma do EDK O Henrique conseguiu guardar Com 14 de HP O Jota Tá ali esperando O que é isso? O BRNZ já tá nas costas O Henrique De scout, né? Tentando aí Fazer alguma Pesadela E TRK Cai O Exit Opa O Turtle Tava ali pra comprar É só o pesadelo Vai fingindo Que tá plantando na smoke Consegue aqui O que é isso? Caramba O TRK tá bonito Nessa foto aí Da Blast também É brincadeira Ele não é bonito assim Ao vivo não, viu, velho? Hum, engasgou ali Quase Que o Exit Ainda leva os dois Mas não conseguiu O maluco Escaltado Escaltado, velho Cara, é um maluco A vaca deitou aqui, viu? Já? Esse mapa A vaca está deitada Nesse mapa Overpass aqui Skill dele pra caramba, velho Ah, fez Os caras da Team 1 Que a gente galhar agora Pô, tava nessa mesma vibe Que você Betendo no Imperial Contra a Team 1 Eu queria um game Tá ligado? Mas Era Imperial Sabe o que eu acho, Michel? Que isso, cara? Sabe o que eu acho, Michel? Ou foi mal, God? Desculpa Não, não Esse Team 1 Tá embaçado É rima, velho Ganhar de um time bom Porque aí, velho É aquela confiança, velho Sim Eu acho que não é Se ele tivesse ganho A gente estaria conversando hoje Sobre o Torn Talvez ser o melhor time do Brasil Muda, Michel Muda muito, velho É um jogador Que em vez dele, velho Ficar abalado Ele melhora ainda mais Tá ligado? A confiança do time no geral É que existe o rolê dos juros Como é nosso, velho Parece que o time do MidR Tá lagado Tá ligado, velho? Do jeito que os caras Tão tomando a tasgada Não parece, velho? Pô, os caras entram E parece que os caras Tá lagado, velho Já ganhou Já ganhou no som Nossa, velho Olha lá Tirou onda, hein? Cara, os caras estão entrando É duro, velho MidR3 Los Grandones Pés Torcedores da Los Grandones Aí no chat, velho Porque Pô Cara, cadê a A nação A nação laranja Um da laranja Um da laranja Cadê o tsunami Laranja aí, velho Aí Mano, esse jogo eu sinto que ele tem um torcedor no BR Ele tem um torcedor da Los Grandones E ele tem uma boa porcentagem daquele cara que ele tá aqui E ele só tá lastrando quem tá morrendo Quem tá errando uma kill Quem tá errando um tiro E ele só fica lastrando todo mundo, ligado? Eu acho que tem É 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 Pesadelo 10 a 4 O time da Los Grandones Cara, ia retão Pegaram a kill Já estão entrando no bombear Perderam o medo, né? A Los Grandones aqui perdeu o medo Olha o BR Nizando o bombe Consegue uma kill Eita Tá frouxo Fora de nuke, velho Bora de nuke Ah, tem um rolê aqui, né? Que tá assim, conversado de confiança Depende Cada time tem um momento diferente, tá ligado? Pra ir pra outro time É, então Tem time que precisa, tem time que não precisa PK tá só esperando Quem vai subir, ele girou É, mano Meu amigo É só bala, mano É só bala, velho É só bala Caramba, velho 12 a 4 Você quicou o taco, velho E o Brasil na sua mão nunca ganhou um Major O PCGão, ele tá aí, velho Ele viajou, ele jogou com a gente A última celeste foi com o PCGão, velho Caramba, mano Você usa o PCGão, tipo assim Caramba, velho Tipo, você não respeita o PCGão Cara, vocês são umas piadas vocês duas Tipo, você deixa ele como um step no rolê É tipo como se tivesse uma mina que você curte muito Aí ela, tipo, fura Aí você chama a Bete a feia Tá ligado? Pra sair com você Mais conhecida como PCGão Isso é zoado, mano Isso é zoado Porque quem tá na fase de preparação Como eu Tem que comer no horário 7 horas agora Todos os dias Esse cara de louco tá falando de mim História de coca, mano O bagulho já tá ficando chato Projeto fitness, né? Porra Tem que ficar falando a mesma coisa Todo dia, velho Que pariu, mano 3x2 É só mal Eu comprava as paradas O cara pegava as paradas Eu taquei o foto Comecei a pegar as paradas dos caras também Só isso Todo dia Vai achando aqui Vai achando lá Quando você vê O MBR chegou, velho 13x7 Caramba Mas eu curto muito os moleques Mas a gente vem ali Do B mais O Bruce A gente vem lá Tá caralho O baiano Mas o que é essa porra? Fez a flecha agora O Malbis tá Pro Vile Racha Mata primeiro Pode-se que ele mata ali o Jota Só que aí o Jota Meu amigo Aqui a vaca levantou Viu? Não sei se o Tigrão tá aí Mas a vaca levantou Tô aqui sim Sentiu a vaca levantando Ou ainda não? Ainda não Não tinha argumento nenhum O Kaique tava maluco Tá ligado? O Kaique tava maluco Não tem como você argumentar Contra uma pessoa maluca Tá ligado? O Kaique tava maluco, mano Foi tipo assim Foi um engano normal Tá vindo outro açaí Aí o moleque ficou maluco Maluco Tá ligado? Esse mapa eu acho que tinha que ter outro Eu nem sei como é que acabou Essa história aí Embrazado Hum, aqui complicou, hein BRNZ consegue aqui o Nidekar O Malbis tá preso Ainda ali, né Na entrada do banheiro O Malbis vai queimando O Malbis consegue uma kill É treidado 3x4 O SE é frango E tem bacon no SE, não tem? Mano, é aqui, ó É essa situação, tá ligado, velho? É essa situação, velho Se a T1 for Me desculpa, velho A T1 vai perder esse mapa aqui Se ele for esse round, velho Mas o tempo tá gostoso, hein? Ganharam Aí, ó Ainda bem que eles não te escutam Mano, sabe o que é foda disso? Se a T1 tem morada C4 Eles iriam e iriam perder Eu ganho esse round Vai fazer o T1 perder 8 séries É, é isso aí, velho É muito duro esse conceito Mas, velho Esse round você ganha E aí você vai ficar na sua cabeça De, mano, tá tudo bem Tá ligado, velho? E tá tudo certo E tá tudo bem E aí quando você mais precisar Você vai perder os rounds, velho E aqui a T1 vai ganhar o mapa, velho 4x2 pra fechar o jogo, ó Será que precisa avançar a liga? Será que precisa jogar avançar? Vamos ver Foi bem pra caramba, velho A T1 jogou Aí, ó Aqui, cara A T1 mereceu demais Esse mapa aqui, né Tava bem difícil pro MBR voltar O Tigrão estava certo A Vaca não tinha nem Ameaçado a levantar 16x10 Los Grandones O problema é isso E essa muito boa é foda É rushzão, rushzão O time do MBR pro bombear Que isso, TRK? Que isso? Foram três balinhas aí do TRK O IDK finaliza Ele é muito conectado, velho Ele é Ele nunca tá desconectado O IDK consegue as trades aí? TRK? Meu amigo Vixe Vixe, vixe, vixe Não tá trocando, velho A vaca morreu! Não, calma É, 3x0 Mano Começa aí, BR no plano Caramba Olha Cara, o maluco não faz ideia desse cara, né Ai, tomou HS J, ainda ficou com a W Já teve sorte, velho Falava muito com o J Não dava de HS aí O maluco matava mais Vai plantando aí o Exit Viu? O maluco não faz ideia do cara do Duto Mas tava bom demais, né Sem perder forçado É Mas o Tio perdeu aquele round até no mapa passado Maluco, eu usado, né Com essa W, velho A Alves consegue aqui O Exit então devolve Consegue aí aqui o IDK 3x4 O Bomb Turtle É do time do MIBR C4 Tá plantado Pesadelo vai abrindo Tem pegando informação Ali no Breaking Bad Aí do Turtle Pesadelo vai dando uma olhada Turtle Colocou mais uma kill aí Segunda kill pra ele Faz a Molotov E olha o Exit Na sequência Team One 3 E a Rush aí, ó Rush no BR O maluco cego Consegue a kill O TRK tá ali esperando Tem dois E aí, TRK? Tá acontecendo, mano Que loucura, velho Henrique aí Mano, o time no O maluco conseguiu uma killzinha rápida ali Mas o time deu uma É Ele que se entregou, velho Malbes Malbes Olha a Famas aí cantando Já deixou a Gaia no pé Chega o maluco Quase que ele consegue aí As duas kills Malbes Mais uma Três Para ele De famas E aí Time da Lozuan Vai achando 4 pontos O Jota vai guardar Esses 42 Um rebobinado Velho 1.6 Eu acho que no ponto 6 Dava, velho Se eu não me engano No ponto 6 dava Porque tinha meio que Um shift F2 Tipo aquele HUDzinho Tira um ponto 6 Também Mais uma kill Do TRK Vai tentando aí O Jacaré Malbes Mas eu acho que no gol Tem também Só que funciona bugado Tipo assim Acaba que o seu jogo Sempre acaba Nivelando Para a média Dos times que você joga Tá ligado? Então tipo assim Pode até não ser muito Intuitivo isso Mas tipo Quanto mais você joga Contra os caras bons Parece que melhor você joga E quanto você joga Contra os caras pior Meio que você nivela Para os caras Tá ligado? Entendi Entendi Faz sentido também Pode ter Fala podenks Tamo junto aí Tipo o Kerrigan Tu leu o chat Não é você Que tá falando isso Não é Não Eu leu o chat Eu leu o chat Eu leu o chat Eu acho que Até isso Tem também O Kerrigan Jogou logo no Brasil Foi rebaixado E voltou E ganhou o ônibus E o melhor do mundo Real Quem é esse? Pesadelo Conseguiu a kill Pra cima do Jota O Turtle Matou o pesadelo Ficou um por um Provavelmente sim O Malbis vai avançando Hum Será? Malbis Nossa Ele ainda sabia né Maluque Batida aí 3x2 E querem mais Querem mais Turtle não sabe Se vem de cima Se vem de baixo O IDK chegou E aí Bom round TRK Bom round Tinha um bombe B Vai passar pro bombe Nossa O Malbis ainda tirou o silenciador Acho que não ia mudar muita coisa Maluque vai descendo Já pode meio que guardar Já deu bigode Maluque consegue a kill Calma E aí O BRNZ Precisava voltar Prazer o parceiro no celular Tem aí o Jota Ele foi escrever awareness E o celular corrigiu pra wireless Também tem essa possibilidade O Malbis vai abrindo Olhando aí Cada detalhe Vai chegando todo mundo Aí pra lá Tem recurso Não tô falando O Jota sabe Que não veio ninguém Aí do Duto O Turtle Consegue aqui Já tá Ficando sem tempo Pro defuse E aí Cara Round Daço Aqui no IBR Assinou oficial Assinou oficial? Assinou oficial Não vai ter Ekingar G2 Só não vi Até quando Que assinou Porque pode ser Até o final do ano Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Caramba O cara ainda achou Exit lá fora Olha o perigo Aqui Ah Tinha uma gosta Velho Já foi DK Olha o perigo Olha o perigo Ainda tirou Todas as armas Salve Quem é Do leste Você não tem Você não tem lenha Pra queimar Então queima aqui Com nós Olha o perigo Tinhuan Mi BR6 Mano eu hypeava Pode criar o CD Pô Mas G2 Mas G2 de Niko Hunter Monezy Forest E quem que é o último? JKS JKS Porra velho Fazer até um vídeo legal Tipo assim Testamos com os ruins Não deu certo Agora vamos testar com os bons Bem vindo Forest Caralho Gênio do marketing Não é? Não ia ficar legal? Caramba velho Mano Teria Porra pesada velho Isso não me faz ter que torcer pra trás Porra Tigrão Mas eu iria curtir Delege ele lá pra deputado de alguma coisa E tá bom velho Porra Ia ser da hora o Chupex chegando pra inaugurar os eventos Tá ligado? Tipo Porra aqui ó Ministro do esporte Vem louco Pra dar Aquela lá né Olha lá Vai finalizar com aquela lá ó Aquela me der risada padrão Tá aí ó É God demais né velho Eu acho que Pô Eu acho que o pessoal O Liminha pode ser seu assessor Suplente né Seria um chuplente né Chuplente Liminha Maluque Olha aí Maluque Uma só do Malbis E aí tem jogo Oficialmente Aí a T1 Abre o pistolzinho Primeiro ponto de TR Vai fazer nove Precisa fazer né Oito pontinhos de TR É bastante coisa pra T1 fazer Mas ganhando o pistol sempre dá Nove a sete Tá coladão com os eleitores Tá ligado? Eu não tô de sacanagem Bt Essa escentrativa que você tá criando Eu consigo enxergar Mas se eu ligar a TV De boa Tô lá com meus cinquenta Sei lá quantos anos Eu ligo a TV Várias Várias E outra coisa Eu ia ser o mestre do regimento interno Tá ligado? Regimento interno da Câmara Ficar velho Lolando o presidente Falando ok Eu tenho direito De acordo com tal artigo Não sei o que A palavra é minha E papapapapá Eu ia tumultuar Cinco meses Papapapapá É melhor É melhor Cara Mas eu ia falar É melhor o Big Brother Mas acho que uma coisa Tem a ver com a outra O Big Brother alavanca a popularidade E vai plantar Segurou mal Meu Deus A vaca deitou Terá já Me derra Achou um pontinho Mas tem essas aspirações De quando você é velho mesmo Sabe um rolê Que eu acho da hora? Você saca? É legal Já na próxima casa Já vai ter Já vai ter Semanalmente O evento Tá o Pedrão aí também O BR Nissan Segurou hein O BR vai chegar no 12-11 O IDK Ele viu Atrás dele Me envolvido aí hoje Olha Ele foi seco No carro da casa Que de hoje? É quinta ainda Não é quinta? Que de hoje? Quinta ainda Tem muito pra perder ainda Maluque Cara Ah Muito pra perder ainda Calma Tem um jogo de Brasil Maluque vai Maluto não vai 15 de HP Não tem muito o que fazer 12 Team One 11 MiBR Saiu? Mentira Será? Se sair velho Eu vou saber Que saiu Se sair É mentira É mentira Não O pessoal Tá escrevendo Saiu 12-12 CT A real é que o MiBR fez mil pontos de TR Né velho O MiBR fez O Turtle Gastou o Pente Tentou de USP O IDK vai chegando Tem smoke Tem Luteou né O maluque luteou O Turtle chegou O IDK Que isso? Ok Que isso? Quem perder tá fora Aqui quem perder tá fora É qualificatório É a repescagem Né Aqui já Da Blast Quem perder Esse MD3 Tá fora Inclusive ontem O Cole perdeu pra Sharks Já caiu fora É o EG É o EG É o EG Mas eu acho que o EG Ele é Blue O cara tá falando isso agora Eu acho que é Blue Não? É o EG É o EG do RMR É o EG principal Que tá Malbis Será que tem jogo O Malbis tá deitando 27 boneco O Malbis ele tá Mano Que isso? O Turtle O Turtle também tá nervoso 28 né Se o Malbis tá deitando 27 O Turtle Acabou de matar 28 Pesadelo vai abrindo Tá chegando nas costas Não faz nem ideia Turtle e BRNZ Pesadelo vai até Conseguir enfileirar Os dois Pesadelo Ele não precisa Tá atirando Nossa Complicou aqui Nada Pesadelo Pesadelo O pessoal Tentou complicar Pra ele Na verdade Né Aí ó EG Jacaré Mirou e um Acertou o outro É Tá dando Wzinho Cidade E desce Velho Maluque Eles já escutaram Né Que o cara do Cat Caiu E aí não tem onde voltar TRK Vai ganhando espaço Jota Já matou o Maluque Ali por baixo Fonso É Jota Pesadelo Uma situação aí Um X3 Fazendo stream E aí Aí ele tem 15 a 13 A T1 Não tem muito dinheiro Velho Não vai ter dinheiro Austin Texas Né 23 de outubro Isso aí mesmo Que aus Circuito das Américas É só o Maluque É D2 Vamos Para A Dust2 Acho que atrasa O outro campeonato Deve ter um Pariu E vamos Terceiro mapa Tá no meta Né Que isso Jota Ah Foi o Jota Lá do outro lado Já pegou Uma kill Esse Meta De Os caras Avançar E não deixar O time executar Pegar o time Executando As utilitárias Bomb A É do time Do MBR C4 plantada Jacaré gosta Meu deputado 3x4 O time do MBR Vai fazendo Pistol E ficando A frente Aí Então Um a um Em mapas Dois Mas ele era Professor muito bom Demorou Para pegar ali Maluque Cai o Maluque Um a um Mas ele era um ótimo Para o professor Esse cara Será Velho Pariu Tinha uma frestinha Ali Né Meu amigo Figuraram Aí Meu Deus Que isso Aconteceu De novo De novo Ah 5x7 A arma A pistola Mais forte Do jogo Ah Ele vai pular E vai Escaltar De baixo O maluque Malbis Né Não Não Toma Errou Vai ficar sem tempo Henrique Olha lá Meu amigo Ai O Jota Ainda Encaixou A mira O turtle Consegue Aqui O turtle Está ali Esperando Malbis Essa tática Mesmo É uma tática Legal Para o MBR Fazer de segundo Round Contra a Eco Essa que eles fizeram Agora Olha lá Nossa Olha lá Olha aí Dois Matou os dois Matou os dois Aí fica uma salada De fruta podre Tá ligado E aí Não tem nexas Coisa Jota Eu vou Olha aí Velho Olha aí O MBR Entrando O MBR Entrando Henrique Acertou Aqui Esse mapa O MBR Está bem A melhor Tática Que existe Por exemplo Mas os Caras Se cobra Tem alguém Ali Para puxar E eu Não vejo Que nos Outros Times Tem alguém Interessado Em ser Aquele Caro Chatão Tá ligado Não O cara Que vai Pesar O cara Que vai Fazer Acontecer É meio Que Pô Tá num Review E o cara Tá errado Ele vai Ser cobrado Ele vai Ele não Faz o fone Cara Mas assim BT É o player Cru Tá ligado Eu prefiro Pegar um jogador Às vezes BT Que ele não Tem um conhecimento Do jogo Mas ele é um cara Que ele tem um potencial E um talento Porque eu acho Que o potencial E o talento Tá em qualquer lugar Esse papo Assim De ai Nossa O Brasil Portugal Portugal não é bom No CS Porque Portugal Tem sei lá Quantos habitantes E no E no E Brasil Tem Se fosse assim A China seria campeã De tudo Em todos os esportes Tá ligado Velho A China seria melhor No CS Seria melhor No LoL Seria melhor Em tudo Não funciona assim Hoje em dia não No CS O CS O cara Ele tá ali Só aturando Tá ligado O time Trabalhando O cara tá trabalhando O Jota não para O Jota não para O Jota não para O Jota não para O C4 vai passar 9 segundos O Jota não para O Jota deu a situação ainda O Henrique tá de AW O que o Jota fez nesse round O Caminamã não botou no Jota Ai Meu Deus Mano Esse replay Na tela do Jota Vai ser sinistro Velho Pela minha própria experiência Às vezes que eu morava Fora ali Era muito diferente Assim Acabava parada Às vezes meio que ficava Um clima Principalmente se as coisas Não estavam muito boas Cada um ia fazer a sua Lembra a nós A gente ficava Mano A gente se encontrava Em qualquer lugar E ficava falando de CS O dia inteiro Falando de CS Falando de CS E aí Caramba E aquela tática Aquele time E aquele treino Talvez Michel Na nossa época A gente era Muito bom E achava que era horrível E queria melhorar E hoje A galera já acha Que é muito boa E na real Velho Tá faltando melhorar Ah vai chegando Eles Malbis Malbis tem um sprayzinho Também Bonito né É Cacutucado 8x4 Ele falou Ele falou Numa naturalidade Esse cara veio E ele me alertou De tanta coisa Do meu jogo Eu melhorei Tanto o meu jogo Por causa dele Falou de um monte De coisa errada Que eu tava fazendo Tá aí Quem tava na live Viu A gente viu Eu lembro Mi BR Que o Yek Indar Jogava em qual time É Game time Caramba O Jota tá indo Buscar Jota vai A partir de ontem Os rapazes tem Mas eu sou fã Número do Outsiders Sério Ele ser o capitão Entre mesmo Encontrei um time gringo Pra eu torcer de verdade Outsiders Que rolê da hora Nossa Já tomou varado Sério Guardou Eu me rendo Eu me rendo Outsiders Guarda mais Vai voar essa dábua É lindo É lindo É lindo É lindo tanto Que eles são ruins E ganham um tanto Pior que o Kikest No avant-garde Jogava pra caralho O Kikest Ele caiu Um pouco De produção individual Mas ele é bom Mano Caldo azedou aqui Valeu Nossa senhora Ele não para 1 minuto e 33 Já tinha caído 4 Da T1 Mano Pra você ver A best 2 Que isso Olha o turtle Já tá escutando Exite Vai agora O exit Mas o turtle Devolve Bomb B é da T1 C4 Vai sendo entontada Não vai sendo entontada Os dois foram comer fora Lá comeram fora Ó Nossa Malbis hein Malbis e Glock Tá melando Todo pistola Todo mundo Mano Eu acho que o T1 Vai ganhar os 6 pistolas Dessa série É Não tem mais medo Que o Jota aprontar Não Tem bala 11 assim Temos um Guego Rápido demais Malu Malbis 3 É Então Malu Malbis E DK Os 3 Taxados Pesadelo Tá só esperando O Jota Teve a chance Ali Só o copinho Agora o Malbis Devolve O turtle Vai passando Mas ficou difícil Pro turtle O TRK Consegue aqui A gente tem aí Só o Henrique Aí Jacaré Ai Taxou mais um O pesadelo Devolve Tudo na mão Desite Pesadelo E aí Conseguiu dar o dano Explodiu 11 a 6 Vem eco do MIBR Olha a GAZinha Eita turtle O time do MIBR Precisa aqui De um round O jogo virou 11 a 4 Team 1 já abriu Três pontinhos de TR Vem HE Vai segurar BR Nizam BR Nizam BR Nossa Do HS Mais um ainda Nossa Tá ali ó Na mão Ganhou tempo Pesadelo Com pouca vida Aí 9 de HP Vem molotov Já entrou Todos no MIBR 7 O Henrique Tá no meio Da fumaça Parceladinho Parceladinho Aí Maluco Vira 2x2 Nossa Ele tá C4 Tá lá No meio Velho IDK Caramba É Virou Esquerda E DK Tá aí Só botou Só botou Ó lá Ué 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 Cara O cameraman foi god Agora de tirar o x-ray Sacou? Na hora do Na hora né Velho Porra Next level Melhor que esse cameraman Só do RMR Porra E o TRK Queimou Queimou Tudo Tudo 3x5 3x5 A T1 Vai acreditar Na entrada Nesse Bambiá E DK Já toma um pouco De dano Malbis Ficou com 5 de HP Pesadelo Sério mesmo? 100 mil Aí 1.6 Tinha um russo Do Virtus Pro Ainda Tá ligado? Já sacou o pesadelo Virtus Pro Tá aí Vai passando tempo E DK Calma Vai chegando Sem tempo Aí é muito devagar O backup Né velho Muito devagar Velho Ah o Xenio Tô falando de uma época Mais antiga ainda Velho A camisa é bem bonita Ué Confiou na flash Henrique 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 Nossa Nossa Tem cara Caramba Achei que É Groove Exatamente Kaique Esse Groove Ele era player também Mas o cara mesmo Era o Lex Esse cara jogava demais O Groove não era Tipo a estrela do time É um tiro em cada De Eagle Era Lex O cara que era o monstro Quer dizer Nossa 5 e 7 Que isso Toma varado Menos 3 De dano Que isso Benizan Meu amigo O coelho Olha o coelho Esse curioso Tem flash Vai entrar Consegue duas Filtes J Exit Eita Mano Malbis e sua Eagle Né velho A B Dallos One C4 plantada Tem arma Pra geral Ainda tinha A smokezinha na porta Malbis já tá posicionado E aí O MBR Aqui É guarda Guarda Ó o MBR Fazendo aquele esquema lá Tigrão Que a gente viu Dois indo pro escuro E o AW Ficando meio Certo Pagou os dois O maluco E Franco e honesto Tipo Sem Sem muito Sabe Essa do ponto 6 Aí Não tem Não tem Team BR Tá ligado O legal Da bala É de ser Team BR Cai O J Tá lá Do outro lado Henrique Tenta uma Tenta duas Nossa Mas eu não acho Ele Gold Do 6.6 Não É que Ele atuou Em alto nível Por menos tempo Né velho Mas tipo Na época Dele Ele é O Erkloth Era o J Com certeza Pagava demais Demais É que a era Nave ali Foi meio 2010 2011 Já pegou A outra No quadro de chão E se te consegue Se pegar O neon Forge Os caras Mano Sei lá Foi 7 ou 8 anos Dos caras É um nave Foi meio Que bom O que é 15 a 11 Tigrão Você é o nosso AW especial Ali era Tipo Mano Não tinha Muito Ele só Repica J Cai O BRNZ 4x4 O Henrique Tá ali Vai Henrique Caralho Zé está franco E aí Acabou E aí Acabou Ô calma É o maluco Trocação Severa 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 Um match Ponto Tinha 12 Caras No fundo Trocando Tiro O match Point A trocação Ela é severa No fundo Alguém Ia sair Com o ponto Ali no fundo O maluco Opa Eles foram Com a C4 Acabou D6 A 11 O VV Respira O VBR Para O VBR 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 Legenda por Sônia Ruberti